Boa tarde Maria, boa tarde Carolina, vamos fazer a nossa antevisão do jogo de sábado às 4h da tarde contra a Academia de Jossi. E a primeira pergunta é a seguinte, até vamos recuar à jornada passada, em que só jogámos apenas 2 minutos e qualquer coisa, foi interrompido. Estes imprevistos trazem alguma ansiedade ao plantel, à equipa, e quando é que gostaria de terminar este jogo? Ainda este mês? Ao próximo? Esta é a primeira pergunta. Responda a pergunta. Não, acho que não causa ansiedade, nós queremos sempre jogar e foi mal não termos conseguido jogar mais tempo e termos terminado o jogo, mas acho que a equipa está tranquila, estamos a fazer o nosso trabalho, treino após treino, tentar evoluir sempre, para conseguirmos alcançar os nossos objetivos e, ao longo do campeonato, melhorarmos enquanto equipa, para conseguirmos ser sempre melhor e conseguirmos chegar ao final da época com os objetivos que temos de traçá-los e alcançados. Quanto ao, queremos fazer o jogo ainda este mês, a diferença é possível, que a gente concordar, na última semana do mês, vamos ver se é possível ou não, porque acho que há a obrigatoriedade do jogo ser realizado até ao final da primeira, até ao início da segunda volta, por isso tem que decorrer obrigatoriamente neste mês. É porque, não fazendo este jogo, até estávamos em vantagem, o que nós queríamos eram os três pontos, mas não estando contabilizando a tabela classificativa, é um pouco estranho, é por isso que eu faço essa questão, se a equipa depois não se sente aquela ansiedade, porque depois vê, por exemplo, o atual líder a distanciar-se, mas na realidade ainda temos um jogo por realizar. Pois, eu percebo isso, olhamos para a tabela e temos poucos pontos, mas o jogo está lá para ser realizado, por isso os pontos vão ser atribuídos ao longo do tempo, isso é uma questão de tempo e a coisa vai se acertar. E o nosso próximo jogo é contra a Academia Johnson, o adversário teve uma derrota pesada no seu último jogo, espera um adversário com o orgulho ferido, que dificuldade é que espera por parte do mesmo, no próximo jogo, aqui no nosso tabelhão? Como é que tu caminhas? Não, acho que as equipas querem sempre ganhar e se calhar contra nós ainda têm uma vontade extra. Nós temos que fazer o nosso trabalho, temos os três pontos em casa com os nossos adeptos e acho que isso não muda de equipa para equipa, tendo a equipa ganho na jornada anterior ou não, acho que os nossos objetivos são sempre os mesmos, são os três pontos e acredito que a Academia Johnson venha com muita vontade de nos conquistar também e nós temos que fazer o nosso trabalho e fazer aquilo que trabalhamos durante a semana. temos características da equipa, é uma equipa com poucos elementos, o que faz com que tenham que gerir o jogo de outra forma e esta semana, se pensarmos nos dois vinte semanas, tivemos três jogos, tivemos um jogo a meio da semana, porque no feriado também foi imposta uma jornada, por isso elas vão fazer numa semana três jogos, com um plantel pequeno, é uma desvantagem para elas. O facto de terem tido um resultado pesado, acho que já estavam à espera, não as vai avalar por causa do resultado, elas são uma equipa agressiva, que defende individual, está aqui em 3-1, mas essencialmente a principal característica delas é serem uma equipa bastante agressiva e que nós temos de ter alguma cautela, a bola tem de circular mais rápido para nos percabermos dessa situação. E para terminar, e não faltando, não ter qualquer tipo de... não faltando ao respeito ao nosso adversário que vamos ter no sábado, mas a verdade é que no outro fim de semana a seguir vamos ter derby, além de ser um derby é o atual líder do campeonato, o Valenenses. A equipa já pensa neste jogo? Não, acho que nós estamos focadas no próximo jogo e a nossa ideia é ir sempre jogo a jogo, porque não nos interessa pensar já no Valenenses se não conseguirmos conquistar os três pontos na próxima jornada. E acho que é isso, a equipa está focada a ir jogo a jogo, conquistando três pontos, evoluindo sempre e naturalmente, quando chegar a altura de pensar no Valenenses, claro que queremos muito chegar ao topo da tabela, esse é o nosso objetivo, mas neste momento o que interessa é o jogo de sábado e darmos o nosso melhor com o Valenenses, que queremos nós. O que eu acho que é importante transmitir é que não vale acrescentar um bocadinho ao que a Carolina disse, pensar no jogo do Valenenses, obviamente que é um dos jogos mais importantes que vamos ter nesta primeira fase, não faz sentido se não ganhar os outros jogos. Parece um, o que toda a gente costuma dizer, mas, por exemplo, viscou-se agora no Futebol 11 no Benfica, que interessou ganhar ao Barcelona, se pôs em casa, para o campeonato, perdeu com o Porto Imenense. Não retirou grandes mais-valias desse jogo, porque acabou por um jogo logo a seguir, num jogo teoricamente muito mais acessível, perder, e perder alguma vantagem tinha no campeonato. Nós temos que pensar assim, o que interessa é sempre o próximo jogo, prepararmos sempre da melhor maneira para o próximo jogo, sermos sempre o mais competitivos possíveis no jogo que vem a seguir. Obviamente, dentro do planeamento que fizemos desta fase inicial da época, pensámos nessa semana, e por isso, nessa semana contra o Valenenses vamos ter um jogo de treino com uma equipa mais competitiva, para nos prepararmos da melhor forma para esse jogo. Mas neste momento o nosso foco é o jogo de sábado, porque esse jogo é o mais importante para termos mais três pontos na tabela, porque como só fizemos dois jogos ainda, temos poucos pontos. Obrigado, Maria. Obrigado, Carolina. E vou estar para o sábado. Obrigada.